Nesse final de semana a gente teve a grande final da Copa da Alemanha, em que o Bayer Leverkusen, o time que estava aí vindo de uma derrota na final da Liga Europa, mas que ainda era a sensação da Europa nesse momento, uma campanha invicta brilhante durante quase todo o tempo, pegava o Kaiserslautern, que era o... Cara, era não! Terminou a segunda divisão alemã na posição 13, no 13º lugar. Inacreditavelmente esses dois times estavam se enfrentando por um título, coisas que só o esporte aí é capaz de proporcionar, e obviamente que o Bayer Leverkusen é completamente favorito nessa final, não tinha, assim, difícil achar algum louco que achava que o Kaiserslautern ia conseguir ganhar esse título, porém os torcedores, meus amigos, eu acho que o torcedor não pode abrir mão da esperança, não importa o jogo, né, futebol é futebol, as loucuras podem acontecer, o Wigan já ganhou a Copa da Inglaterra para cima do Manchester City, foi rebaixado dois dias depois, por que o Kaiserslautern não poderia fazer um milagre? A torcida acreditou, e fizeram um mosaico aqui, lindo, lá dentro do Estádio Olímpico de Berlim, onde foi a final da Copa da Alemanha, inclusive fizeram um tifo, né, um bandeirão, levantando ali com um diabasso, Kapetovski ali, mexendo num... Como é que chama? Um caldeirão, né, e segurando a Copa da Alemanha. Lindasso isso aqui, o Kaiserslautern, que também, assim como o Manchester United e outros clubes aí pela Europa, é considerado, é conhecido como Diabos Vermelhos, né, então eles meteram um diabão ali, só que o diabão quase, quase fez acontecer alguma doideira, mas não foi possível, né, isso porque é o seguinte, rapaziada, o desnível dos times nessa final, eu acho que ficou bastante claro, né, ficou assim, ainda mais claro do que a gente imaginava antes do jogo começar. E o Kaiserslautern até que começou legal a partida, tá, meteu um tirambassa ali que fez o Radek, agora titular, o goleiro titular do Leverkusen que jogou essa final começando aí, né, não foi como na Liga Europa que começou outro goleiro lá, e o Radek teve que trabalhar, eu até achei que no comecinho da partida, nos primeiros minutos ali, o Leverkusen parecia um pouquinho nervoso, mas logo depois eles já começam a dominar o jogo completamente, né, e aí aos 16 minutos acontece um lance daqueles que decide partidas, né, e aí decide o destino de times na temporada, porque o Vicente arrancar, o zagueirão dá um bote ali, a bola sobra pro Shaq, e o Shaq nem pensa, só manda um canhotaço daqueles absurdos, mandando um ângulo, um tiro perfeito, abrindo o placar pro Leverkusen logo no começo, e pra time pequeno, que tava pensando em jogar no contra-ataque, é muito complicado tomar um gol logo no começo, porque depois vai ter que sair um pouquinho mais, né, e aí o Shaq que tinha feito uma partida ruim na final da Liga Europa, acabou já se redimindo logo de cara, metendo esse gol aí que, ô Rafa, tu é torcedor do Arsenal, né, viu muito o Shaq jogar por lá, mas o bicho tem umas patadas violentas, né, inclusive nessa temporada pelo Leverkusen já fez alguns gols desse tipo aí. É curioso, inclusive, que o Shaq, ele chega, né, do, acho que do Mönchengladbach pro Arsenal, com essa característica de, ah, ele chuta fora da área, no Arsenal ele só errava, assim, ele não conseguia chutar, lembra um pouco o Fernandinho, eu lembro quando ele chega pro City, ele não falava, ah, ele chuta muito bem de fora da área, acho que no Shakhtar ele fazia isso, e aí ele chega no City, o Guardiola nunca deixa ele chutar de fora da área. Eu não sei se era a mesma coisa do Shaq, mas ele chutava pouco, quando chutava não acertava, não sei se é uma questão de defender a área melhor da Premier League, tem menos espaço, não sei, mas de qualquer forma, o Leverkusen, ele tá acertando esses chutes, e o que faltou de confiança, e o que ele parecia mal contra o, contra a Atalanta, voltou a confiança contra o Kaiser, e jogou muito bem essa chapada aqui. Teve um ângulo, o ângulo de dentro do gol, nem parece tão incrível, assim, parece tipo um chute, assim, num treino, assim, mas quando você vê ao vivo, né, na transmissão, mesmo em tempo real, foi um golaço, assim, uma chapada forte no cantinho, e querendo ou não, se o Leverkusen tava um pouquinho nervoso, e se o Kaiser tava pensando, ah, acho que dá, o gol meio que dá uma desanimada, né, até o final do primeiro tempo. É, total, cara, acho que o Kaiser Slaunter, assim, não dá pra dizer que eles não foram guerreiros, né, perderam, mas foram guerreiros, fizeram um jogo muito físico ali, eles tavam entrando muito forte nas divididas, assim, né, eles não tiravam o pé mesmo, mas o jogo deu uma esfriada depois desse gol aí do Leverkusen, e o Kaiser Slaunter perdeu um pouco do ímpeto, até que chegou aos 44 minutos, e o nosso querido zagueiro pela direita do Leverkusen, o Kosunu, tomou o segundo amarelo, de forma que, cara, assim, é aquele lance, que pra mim, é, tem que dar o cartão, mas eu fico triste pelo jogador, porque, claramente, ele não teve nenhuma intenção de acertar o atleta adversário, né, o que aconteceu foi que ele deu um passe, no que ele deu um passe, o pé dele levantou, e o camarada tava passando na frente, e aí ele, tal, deu com as travas da chuteira no tornozelo do cidadão, como diz o profeta, o profeta não, os filósofos, né, sem querer também é falta, tomou o segundo amarelo e foi pra rua, e aí, cara, foi loucura, porque o Kaiser Slaunter recebeu uma injeção de ânimo, né, e logo, dois minutos depois, quase empataram o jogo numa bola que passou pertinho da terra, grave ali, né, mas, aí, cara, o jogo foi pro intervalo 1x0, e no segundo tempo, o Xabi Alonso já tirou o Hoffman e o Schick, colocou o Adler e o Stunny City, deu uma mexida na equipe, na prática, jogando sem centroavante ali, né, com o Adler de falso nó, porque ele tirou o Schick, tinha começado jogando, aí teve mais algumas chances ali, que o nosso querido time do Kaiser Slaunter, ele conseguiu chegar, quando entrou um atacante chamado Ati, que não parecia nada muito fantástico esse cara, mas ele claramente sabe chutar, o Ati mandou uns dois tirambassos de fora da área, que fez o Radek trabalhar, né, mas fora isso, cara, eu diria que não foi um jogo que o Kaiser Slaunter ameaçou tanto assim, né, e eles, a partir da metade do segundo tempo, começaram também, acho que fisicamente, a ficar bem abaixo, e o Leverkusen, mesmo com 10 em campo, conseguiu ter certo domínio do jogo, conseguiu ter mais chances, do que o nosso querido time do Kaiser, mas o Frimpong, inclusive, teve lance livre ali, para fazer o segundo, em que ele driblou o goleiro, mas perdeu o momento ali, de fazer, né, no escanteio, o Stunicic quase marcou de cabeça também, então, no final das contas, o Leverkusen desperdiçou alguma chance, que eles poderiam ter usado, para fazer o 2x0, o Kaiser Slaunter, em algum momento ali, do segundo tempo, parecia que não tinha mais força, não tinha mais de onde tirar, e inclusive, eu acho que o último lance da partida, eu até anotei aqui, porque eu achei que foi emblemático, que era assim, o último lance do jogo, ou seja, os caras tem que ir desesperadamente para o ataque, eles estão com o A mais em campo, ou seja, em teoria, eles tem superioridade numérica, para fazer triangulações, conseguir sair jogando, mas assim, cara, eles não conseguiram, então, no último lance da partida, eles saem jogando, e perdem a bola logo na defesa, quase entregam mais um gol, né, e no final das contas, mesmo com 10 em campo, o Leverkusen não sofreu tanto assim, e acabou garantindo, a Copa da Alemanha, e completou o seu doblete nacional, depois de conquistar a Bundesliga, de forma invicta, eles também conseguem aí, vencer a Copa da Alemanha, também de forma invicta, é claro, porque é um torneio, de mata-mata, com jogos únicos, né, e aí conseguem, ser o quinto time alemão na história, a conseguir o doblete, lá na Alemanha, Bundesliga e Pocal, na mesma temporada, um trabalho brilhante do Xavi Alonso, claro, teve aquela pedra no caminho, que foi a derrota na final da Liga Europa, mas no final das contas, mais um título aí, numa temporada fantástica, é curioso, porque logicamente, nenhum time, nenhum time é bom perder um jogador, né, mas se tem um horário que é perfeito, para você ficar com um jogador a menos, é logo antes do intervalo, né, Xavi Alonso vai lá, dá o papo, é interessante porque, nas substituições ali e tal, exatamente, se é logo no começo, tipo, acabou de começar o segundo tempo, por exemplo, o time pode ter se destruído, é bem interessante como, até o início o Leverkusen deu sorte, entre aspas, né, sorte seria se não fosse expulso, né, mas, o curioso, o time é tão frenético, e tá tão acostumado a ser frenético, que tem aquele lance, é, lance muito legal, né, que o Virtes vai repor rápido, o lateral, isso já depois da expulsão, o Xavi Alonso fala, segura, não, calma moleque, isso tá maluco, tão ganhando de 1x0, com 1x0, não, vão ficar, é tanta mentalidade dos caras de ir pra cima, tanto que, né, a gente lembra que contra a Roma, eles estavam perdendo de 2x1, estavam se classificando, e o time indo pra cima, porque eles queriam a invencibilidade, o que deveria ter dado errado, imagina, eles tomam um gol, e aí, enfim, mas os caras, eles estão tão nessa mentalidade, que o Xavi até teve que parar o cara, e falar, pô, calma aí, vamos dar um tempo, e, e cara, o Leverkusen não sofreu muito, é, nesse jogo, mesmo com um a menos, é, e tem que falar o quanto o Virtes é craque, de ter uma leitura, aquela jogada que o Fimpong perde o gol, né, que ele, é, ele dribla o goleiro, e aí ele passa pra trás, eu não sei o que ele quis fazer, assim, achei, a partida bem fraquinha dele, inclusive, foi uma jogada que o Virtes, ele recebe a bola, e aquela coisa, todo mundo que viu o Virtes recebendo a bola, fala, passa, passa, só que ele não passa, ele espera o momento certo, momento certo que o Fimpong lança, e é aquela genialidade que, você vê uns caras, sei lá, caras tipo De Bruyne fazer, caras tipo, esses jogadores assim, Tony Kroos, caras que são diferenciados, sabem esperar o momento certo, não se afobam, e o Virtes com 21 anos, é 21, né, fazer o que ele tá fazendo, é muito bizarro, assim, numa final de campeonato, ainda que não fez contra o Atalanta, mas, enfim, jogadoraço, eu acho que o destaque da partida, eu não sei se, tem algum outro jogador, provavelmente algum jogador defensivo, porque, foi 1x0, né, mas, 1x0, mas, eu diria que ele foi o destaque pra mim, por essa capacidade ali de, o pouco que o time, pouco não, mas, quando o time tinha essa chance de contra-atacar, de atacar, que ele conseguia armar de jogo, pros jogadores, é muito bizarro, assim, como ele é diferenciado, né, é muito acima da média, assim, dar um passe brilhante, eu acho que, não todos, mas, alguns poucos conseguem, mas, saber a hora certa de dar o passe, de escolher, de temporizar mesmo o jogo, são muito poucos, cara, e, ele é um desses muito poucos. É, fato, o passe, assim, meio que ele tem vários componentes envolvidos, né, um deles é ter a visão de tu enxergar onde passar, onde é que se abriu o espaço, mas o outro é justamente o timing, porque se tu passa muito antes da hora, por exemplo, talvez ficasse muito esticado pro frimpongo, ele teria que correr muito pra alcançar a bola, ou, de repente, a bola chegasse nele antes da hora, e aí, quando ele tá com a bola dominada, ele demora mais tempo pra chegar na frente do gol, né, enquanto ele, se ele receber a bola já mais adiantada e chegar, já na correria, ele consegue chegar antes, então, o timing do passe, como tu disse, é perfeito, muitas vezes faz a diferença, né, e também o lance de, por exemplo, passar já na força perfeita, pra bola já ir parando quando tá chegando no cara, né, uma coisa que não é todo mundo que tem. Muito craque, é muito craque. É, então tá aí, cara, parabéns ao nosso querido Leverkusen, que completou o seu doblete nacional, vale lembrar, eles tinham só uma Liga Europa, e uma Copa da Alemanha na sua história inteirinha, e aí, só nessa temporada, eles ganharam mais uma Copa da Alemanha, e ganharam a Bundesliga de forma invictos também, então tá aí, brilhante, era de se esperar que eles fossem ganhar essa Copa da Alemanha, acabou sendo um pouco mais dramático do que se esperava, né, eu acredito que se o jogo tivesse 11 contra 11 o tempo todo, teria sido um 2, um 3 a 0, alguma coisa do tipo, né, mas como foi um 11 contra 10, mesmo que o Kaiser Slautern tenha sido guerreiro, brigaram, tentaram, mas com jogadores um pouco mais limitados ali, não teve jeito o Leverkusen campeão. Uma coisa muito legal de se falar também sobre essa vitória do Leverkusen, é que no final das contas, eles ganhando, acontece que a Supercopa da Alemanha na próxima temporada, em teoria, é o que? É o campeão da Bundesliga contra o campeão da Copa da Alemanha, só que o nosso querido time do Leverkusen ganhou ambas, então no final das contas, o que acontece, é que a vaga na Supercopa da Alemanha, vai para o Stuttgart, que é o segundo colocado na Bundesliga, então com essa vitória do Leverkusen na final da Pokal, quem se deu bem foi o Stuttgart, que vai jogar a Supercopa da Alemanha, na abertura da próxima temporada, e também quem se deu muito, mas muito bem foi o Heidenheim, que tem uma história bem bacana, porque é um time pequeno, que jogava até pouco tempo, no começo dos anos 2000, jogava na quinta divisão, e foi subindo de divisões, jogou essa temporada da Bundesliga, pela primeira vez na sua história, terminou em oitavo lugar, e deu a sorte que veio uma vaga extra para a Bundesliga, para competições europeias, através daquela nova vaga da Champions lá, e também o Bayern Leverkusen ganhando a Copa da Alemanha, enquanto ficou em primeiro lugar, aqui, abriu mais uma vaga de competição europeia, aqui na Bundesliga né, abriu mais uma vaga de competição europeia, então o Heidenheim, pela primeira vez na sua história, jogando na primeira divisão, vai direto jogar uma Conference League, por terminarem em oitavo lugar, é absolutamente fantástico, mais um clube que vem de uma cidadezinha pequena, e que vai ter um pouquinho do sabor, dessa emoção de receber jogos aí, de uma competição a nível continental, dentro da sua casa, eu não sei se eles vão poder jogar no seu estádio lá, como é que vai ser, mas é bem bacana a história dos caras também, beleza?